e sejam bem-vindos capricornianos capricornianas como vocês estão meus amigos e minhas amigas espero que bem espero que muito bem sejam bem-vindos uma previsão mais uma previsão aqui no canal Solori para junho 2023 pessoal temos ascendente em Touro regente de Touro Vênus na casa dois tão muito ligado à família muito ligado as finanças tá porque estão financeira mesmo o regente de de câncer onde Vênus está tá lá na casa 10 né que isso é bom rapaz porque liga a casa 2 com a casa 10 da carreira então significa né é ganhos e aqui uma projeção da sua imagem para alguém que tenha né para alguns pode ser até fama tá momento de aparecer bastante tá ele tem uma fama nem que seja no bairro tá e positivo é uma coisa positiva tem também Marte aqui a dois então pode haver também atritos relacionados à Finanças ou atritos na família tá dá uma cuidado com isso mas aqui realmente uma relação da família das Finanças com a tua projeção na sociedade o teu trabalho da da sua carreira é bom como a bota aqui né deu Marte vem para cá também todo mundo ficando por ali pessoal é tá resumido aqui carreira Finanças então bom Capricórnio o foco é esse carreira Finanças toma cuidado com um cuidado com com questões de discussões tá relacionados ao dinheiro que discussões de família tá bom mas briga ali pelo que é teu tá bom também negócios relacionados a terras veículos a arte tá e não sei arquitetura moda desenho sei lá tá arte vemos a joalheria a vênus também significa dinheiro também é momento positivo você tá bem envolvido mas é para vir uma grana em Capricórnio é casa onde a gente dá 11 na 12 a gente dá a gente da 2 a gente dá 2 na 12 ai 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 cuidado tá toma cuidado tem toda essa fluência mas tem aqui uma possibilidade também de 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 ter uma dívida coisa tá tá então toma um cuidado examina bastante questão de de documento as coisas que tiver inscrita tudo que for falado as negociações tá tudo que você fizer e tem uma possibilidade do investimento de você investir isso acabar investindo isso de uma maneira espiritual você ir para um retiro alguma coisa assim uma sugestão faz os negócios tudo bem meticuloso assume já que você tá tão focado Capricórnio assume uma postura de monge agora agora você é monge então você vai lá se vai fazer como se fosse um monge perfeito tudo os seus negócios deixa tudo certinho e aí você vai dar um tempo tá vai vai para um lugar aí vai para um retiro espiritual tá nem que seja um spa para um lugar de natureza para um lugar pode ser um retiro espiritual mesmo na tua religião tá mas assim com economia economiza economiza tá é fica de olho com a saúde da do teu sócio da tua esposa do teu marido tá bom dá uma atenção é isso beleza pessoal relacionamento que mais aparece aqui escorpião virgem câncer e touro beleza pessoal isso se você quiser o teu mapa astral lido por mim tá quiser fazer o teu mapa astral comigo entre em contato pelo atos pelo 41999-602377 tá bom pessoal tem também aqui no canal curso astrológico de astrologia tem lá playlist né com cerca de 50 vídeos 50 ou 60 vídeos não me lembro agora mais ou menos por aí de né são aulas de astrologia tem tudo ali que você precisa para aprender astrologia tá bom e está eu tô subindo material né aos poucos vídeos lá mas tá já tá lá o curso o curso pronto né tô complementando melhorando refinando colocando mais aulas mas já tá lá o curso disponível tá bom tem também é os vídeos de falo né tem as playlist separadas né que estão no curso mas que tem separado por exemplo a playlist dos ascendentes né então você pode ver lá o vídeo do teu ascendente ascendente em gêmeos ascendentes de leão todos os ascendentes estão lá e que mais pessoal ah é e também tem os vídeos das análises de mapa astral de personalidades famosas né então você tem lá o bruce lee você tem lá anitta você tem lá o joe soares você tem o jim morris são curtico bem o axl rose tá vários artistas e tal e peço que vocês me mandem sugestões de de personalidades para que eu faça uma pastoral tá bom então é isso pessoal um grande beijo no coração e até a próxima valeu